Viva! Sou a Sofia Colares Alves, da Comissão Europeia em Portugal. Venho-nos hoje falar da Diretiva dos Direitos de Autor no Mundo Digital. Vocês sabem que no mundo físico a criação artística pode ser protegida por direitos de autor. Se eu componho uma música, se eu faço um vídeo, faço um filme, um documentário, posso registá-lo como sendo titular, como sendo criador e por isso beneficio dos direitos de autor. O que significa que quando as pessoas utilizam para fins públicos ou comerciais, eu recebo uma parte da remuneração que essas pessoas ou as instituições recebem também. As plataformas digitais em que todos nós carregamos conteúdo, como o YouTube, Facebook, Instagram, todos vocês conhecem, funcionam e vieram revolucionar a maneira como nós vemos e produzimos conteúdo na internet. Ou seja, todos nós passamos a ser criadores, artistas, porque todos nós temos agora plataformas em que podemos carregar o conteúdo e disponibilizá-los para uma grande comunidade. A Diretiva visa duas coisas. Por um lado, visa alargar a possibilidade de se utilizar conteúdos protegidos para permitir mais facilmente a investigação científica, a investigação académica e a partilha de materiais académicos e para fins, nomeadamente, de escolas e de instituições de educação como as vossas, e também a proteção do património cultural. E, por outro lado, visa proteger os autores dos conteúdos publicados nas plataformas e tem também um ângulo que visa proteger o jornalismo digital. Mas concentremos agora na questão do artigo 13, que é possivelmente aquela que vos mais interessa. A Diretiva já foi adotada em abril deste ano e agora os Estados-membros têm dois anos para adaptar às leis nacionais. As plataformas passam a ser responsáveis pela remuneração dos direitos de autor dos conteúdos carregados nas mesmas. Isto significa que as plataformas vão ter que celebrar acordos com os titulares dos direitos para que esse conteúdo possa ser carregado nas plataformas. Os artistas, os criadores de conteúdos vão ter, por um lado, uma melhor remuneração e, por outro lado, os utilizadores, aqueles que carregam o conteúdo nas plataformas, vão estar mais protegidos. Porquê? Porque as licenças celebradas pelas plataformas vão abranger também os conteúdos carregados pelos utilizadores. Porque as licenças das plataformas vão passar a cobrir o conteúdo dos utilizadores, excepto aqueles que gerem grandes receitas comerciais. A diretiva vem também estabelecer que todo o conteúdo carregado nas plataformas que contenha citações, crítica ou análise, sátira ou paródia, estão protegidos. Isto significa que não podem ser bloqueados ou retirados das plataformas. Por isso, os memes foram salvos. A diretiva não impõe filtros. Se as plataformas não chegarem a um acordo com o titular do direito, então tem que prevenir o carregamento dos conteúdos na plataforma. E tem também que evitar que esses conteúdos sejam carregados no futuro. E às vezes isto não é só uma questão de dinheiro. Às vezes é uma questão de reputação do autor ou do criador. Imaginem que vocês compuseram uma música, que essa música ficou muito célebre, e que agora há um grupo neonazi na América que está a utilizar a vossa música em background. Vocês devem ter o direito de impedir que a vossa música seja utilizada, por exemplo, nestas circunstâncias, ou associada a qualquer outra ideologia com a qual vocês não concordam. Agora, com a diretiva, vai haver regras claras e transparentes para todo o mercado único, para toda a União Europeia, que devem ser aplicadas da mesma maneira pelas plataformas, e não em função da lei do país A, B ou C, e não em função daquilo que as plataformas querem e das leis que as próprias plataformas decidiram para elas próprias. A diretiva limita a liberdade de expressão? Não, a diretiva não limita a liberdade de expressão. Nós utilizarmos um conteúdo que não é nosso, nós obtermos remuneração, sermos remunerados por um conteúdo que não é nosso, isso não é sermos a nossa liberdade de expressão, isso é roubo. A diretiva vai limitar a produção de conteúdos criativos? Também não me parece que não, porque a diretiva não impõe que alguém que crie um conteúdo o proteja com o direito de autor. Todos nós podemos carregar conteúdos criativos ou menos criativos nas plataformas e não os proteger, não exigir remuneração ou não exigir uma autorização para os replicar, para os publicar. A internet não vai acabar. A internet vai muito para além das plataformas e de qualquer maneira, mesmo que se limitasse, o nosso universo de internet se limitasse ao YouTube, ao Instagram ou ao Facebook, mesmo neste universo existe e vai continuar a existir muito material que vai ser carregado gratuitamente, cujos criadores e autores não querem remuneração por ele e não querem proteção por ele. O conteúdo original vai continuar a ser partilhado de forma gratuita. O conteúdo reciclado, agora depende, se for material que é protegido por direitos de autor, das duas uma, ou a plataforma já adquiriu a licença à autorização dos autores para o partilhar, e por isso vocês, utilizadores, vão poder beneficiar dessa licença, ou a plataforma não adquiriu essa licença, essa autorização, e aí sim vai bloquear esse conteúdo. Mas isto é um bocadinho como se vocês tivessem uma bicicleta, a levassem para a escola e alguém a começasse a usar. E vocês até achariam graça ou piada e até permitiriam que, se fosse uma vez, duas vezes, três vezes, se calhar alguém começar a utilizar a vossa bicicleta e a alugá-la e a ganhar dinheiro com isso, aí vocês vão dizer, ei, mas a bicicleta é minha, eu também quero algum desse dinheiro. Nas plataformas, na internet, no mundo dos direitos de autor, não há muita diferença. Se nós reciclamos ou utilizamos conteúdo que é de outra pessoa e que é protegido, nós vamos ter que pagar por ele. Para promovermos a diversidade cultural que nos caracteriza enquanto União Europeia, temos que proteger a produção criativa e artística. Se todos percebermos e respeitarmos estas regras, a internet pode ser um mundo muito mais rico, muito mais diverso e, sobretudo, muito mais justo.